Chegou, não acredito, tá pra tu ver debaixo de chuva e gelado desse jeito E tá frio lá fora Chovendo e frio Chegando da academia, é gostar demais da academia É gostar muito da academia Meu filho É gostar da academia, meu povo, essa mulher, viu Foi, não comprou nem um nada pra mim Nada pra tu Não mereço não, um presente E não tá aqui eu de presente, não, porque eu quero mais Porque aqui quero mais, um presente Deixa eu ligar essa luz aqui Rapaz, a pessoa Essa aqui, gatinha Eu não quero saber o que tu quer mais Você tá muito bonita, sabia? Você tá chique Belejei pra suar lá, vamos te dizer Belejeou Com frio não dá não pra suar não Minha irmã de Deus, tá fazendo frio mesmo Nunca vi tanto frio na minha vida A academia tava vazia assim, tava relax, meu carvão Relax? Relax Só tomei o papel dessas palavras, bonito Como com o que? E a conta que eu vou pagar Beijo E a conta que eu vou pagar E a conta que eu vou pagar E a conta que eu vou pagar